Ele, inclusive, é o mais amigo do Rainer, que eles se conheceram lá em Moscou, ele é lá do Partido Comunista, lá de Porto Alegre. E ele sempre quando sabe que tem que ir fazendo alguma coisa, ele sempre tem interesse. Interesse não, ele tem uma atenção muito especial. E recebi isso ontem à noite, mas a Rainer deve ler alguma coisa dele em alemão. Então foram muitas coisas que ele escreveu, mas eu estou fazendo só um resumo, né? Então ele diz, Jair Bolsonaro, que desde que foi eleito, prometeu abrir a Amazônia para exploração mineral em áreas indígenas. Minha ação desenfreada tem causado a derrubada de árvores, o envenenamento dos rios com mercúrio e a infecção dos povos indígenas por Covid em nós, Senhor. Os indígenas Yamuni e Yanomani são um dos maiores povos isolados da América do Sul, na região do Palimil, no estado do Pará, no norte do Brasil. Há uma escalada do conflito armado entre garinteiros ilegais e os Yanomani. Durante dez dias, os Yanomani sofreram ataques armados. E uma das consequências desse conflito foi a remoção da equipe saúde local. Assim, os Yanomani daquela região ficaram sem assistência médica. O governo Bolsonaro resiste à determinação judicial de garantir a segurança da aldeia que tem que esforçar um plano de segurança no local. Esse, em rápidas linhas, é o governo neoliberal de Bolsonaro, que quer entregar o patrimônio público brasileiro às empresas estrangeiras, através de processos de privatização da riqueza nacional. Eles querem exterminar os nossos índios, os nossos povos, os nossos ancestrais. Eu vou dar uma palavra agora para um coletivo que está nos apoiando. É o coletivo Gira. Depois o outro companheiro vai falar. Então, para a gente ver como é que a gente vai fazer no tempo aqui. E também eu vou mandar um abraço especial a outra companheira, a Thelma Savieto, que deveria estar hoje também dando a sua colaboração para cantar. Mas que ontem me trouxe uma surpresa à noite, que ela me ligou que hoje tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Então, as coisas acontecem, né? Eu também pensava que hoje eu não estaria aqui, porque eu senti muitas dores na minha perna aqui, mas eu já coloquei tanto gelo que ainda estou aqui em pé. Mas isso acontece, é uma pena, então vamos torcer para que tudo dê certo na cirurgia da Thelma. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Uriara Maciel e eu estou aqui hoje representando o coletivo Gira, Festival de Resistências, e o comitê Marielle Franco, que logo depois da nossa fala pelo Gira, vai vir a companheira Bárbara para falar do trabalho do comitê e o que a gente pretende com tudo isso. São temas muito importantes, muito urgentes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque condensar todo esse projeto genocida, todo esse projeto de necropolítica, e esse projeto ecocida, como bem trouxe Martim, é muito difícil, em poucas palavras. Bom, duas décadas antes de se tornar presidente do Brasil, erroneamente, Jair Bolsonaro já dizia abertamente que o seu principal objetivo no país era fazer o trabalho que a ditadura militar não fez, que era matar 30 mil pessoas, no mínimo, no mínimo, pouco mais de um ano, desde as primeiras infecções do coronavírus no Brasil, esse fascista criado na caserna conseguiu a trágica proeza de contribuir diretamente para a morte de mais de 450 mil pessoas. São mais de 450 mil brasileiros que já se foram por conta de uma doença que já tem vacina há muito tempo. Isso, companheiros, é 15 mil vezes mais do que o plano inicial de Bolsonaro. Isso apenas a gente está falando só do coronavírus. Porque o discurso de ódio, o discurso misógino, o discurso fascista, o discurso genocida, o discurso que diz que bandido bom é bandido morto, e a gente sabe a cor do bandido, a gente sabe o CPF do bandido da qual ele se refere, mata todos os dias. No Brasil, todos os dias, se morre de bala, se morre de covid, se morre de fome. Outra vez, os brasileiros estão morrendo de fome. É um projeto aberto, direto, escancarado. É um projeto que trabalha em prol da morte de negros, indígenes, quilombolas, LGBTQIA+, prostitutes, lideranças de movimentos sindicais, sociais, sindicais, pobres, de uma maneira geral. É direta, é direta, a mensagem do Jair Bolsonaro e toda a sua família, e sua quadrilha. Na área da ciência, da saúde, da educação, as estratégias bolsonaristas vão do óbvio às tentativas frustradas de disfarçar as piores intenções. Desde o início da pandemia, o presidente menosprezou, ignorou as ofertas de laboratórios importantes, os maiores laboratórios do mundo tiveram as suas propostas para o Brasil, os seus e-mails negligenciados, as suas mensagens simplesmente ignoradas, ignoradas. O Bolsonaro tentou intervir, tentou não, ele conseguiu intervir muitas vezes, nas estratégias de controle da pandemia em estados e municípios. Ele declarou, ele declarou abertamente ser inimigo de estados e municípios, STF, ou qualquer instituição que fosse pró-vacina, pró-distanciamento social. Ele ignorou os usos de máscara, ele chamou de marica quem tinha medo da gripezinha. E hoje a gente está aí contabilizando, chorando os nossos mortos. Ele ainda fez campanha abertamente para medicamentos que aumentam o risco de morte. ele e seu exército de terraplanistas pró-cloroquina incentivaram o uso de um medicamento contra a malária. E hoje a gente sabe que está matando muito mais, quem fez uso de cloroquina está morrendo muito mais facilidade. E ele fez abertamente campanha para isso. Nunca antes, no mundo, eu creio, alguém ouviu falar que o Ministério da Saúde de qualquer país tivesse a capacidade de propor a mudança na bula de um remédio, na bula de um medicamento. E foi isso que esse governo genocida de Bolsonaro fez. Propôs, propôs a mudança na bula da cloroquina. Além do que, ele trocou várias vezes de Ministro da Saúde, além do que, ele colocou no papel de Ministro da Saúde, um general ignorante, quase redundante, essa frase, essa expressão, um general para fazer o quê? Repetir todas as loucuras que ele falava, todos os despalpeiros que ele falava e incentivar mais ainda as pessoas a saírem de casa, a se aglomerar e etc. e agora dentro de uma CPI, finalmente temos uma CPI da pandemia, que precisamos ter fé e botar muita pressão internacional sobre isso para que outra vez não acabe em nada e esse cara vai para lá e diz que não, que ele não entendia nada daquilo não. Simplesmente ele estava passando, o cara perguntou e aí, quer ser meu ministro? Ele falou, eu topo, mas ele só não sabia o que ele ia fazer lá. Era melhor ter colocado o Tiririca, né? Ele sabia o que era ser deputado, mas até foi legal. Então, durante esse processo ainda foi pior, foi pior, sabe? Porque foi revelado agora também nessa CPI que eles chegaram a montar um gabinete paralelo em que eles se aconselhavam com um médico deputado que também é defensor de uma outra teoria horrível uma outra teoria horrível que é a teoria de imunidade de rebanho. Inclusive, o filho do Bolsonaro que é um vereador no Rio de Janeiro participou dessa reunião. Então, assim, sem falar do desmonte da saúde, do desmonte da educação, o desmonte da ciência, a falta de interesse em colocar recursos dentro dos institutos de pesquisa, dentro das universidades, né? E que culminou em tudo isso. com tudo isso, a gente ainda tem que dizer, gente, viva ao SUS! Viva a ciência! Porque com toda dificuldade ainda é essa galera que está lá na linha de frente no Santos e dependendo ainda o povo do ambiente. Mas um outro ponto importante, eu sei, mas eu vou. Então, mas um outro ponto importante, o Brasil voltou para o mapa da fome e isso também é fruto, é fruto dessa política genocida e essa política é um projeto. Isso foi um acordo nacional com o Supremo, com tudo. Era um golpe, minha gente, era um golpe. Será que agora a gente vai ter que desenhar? Não, não precisa mais desenhar. Infelizmente, a companheira está me pedindo para que eu encerre a fala do Gira. Eu sei, então, não, não é do Gira, a outra pessoa é do Comitê Marielle Franco. Eu só queria colocar uns outros pontos aqui que para a gente nós consideramos pontos muito importantes e o Gira é o Gira Festival de Resistência justamente porque a nossa proposta é ressaltar o trabalho dos movimentos de quem está lá no fronte. Nós estamos aqui, nós estamos podendo vir para a rua, grande maioria de nós já tomou no mínimo a primeira dose da vacina e os nossos companheiros estão lá no fronte. as crianças do MST estão sendo despejadas enquanto nós estamos aqui falando nesse momento. As crianças do MST tomaram chuva de agrotóxico. As crianças as crianças e anomames tomaram bombas também na cabeça e tiros. Duas crianças foram mortas durante a invasão dos garimpeiros. S.O.S. S.O.S. terras indígenas e anomames e mundurucu. A gente precisa estar atento porque o desmonte é geral. É geral. Não tem um setor nem na sociedade civil, nem no poder público, lugar nenhum em que nós estamos tendo a oportunidade de respirar. O brasileiro não pode mais respirar. Quando a gente fala de chacina do Jacarezinho, a gente não fala só da chacina do Jacarezinho. Isso, a violência policial no Brasil é um problema edêmico, é um problema do país inteiro. Está em todas as partes. Se a gente fosse estar aqui em Cadula em Salvador, se a gente fosse estar aqui em Paraisópolis, onde os jovens foram pisoteados, que não é operação, é chacina. Eles não entram para fazer a operação policial. operação policial é outra coisa. Eles entram para matar jovem preto, pobre, periférico. Eles estão matando a nossa juventude. Matando. E aí eu chamo atenção para uma iniciativa chamada Coalizão Negra por Direitos. Se vocês ainda não conhecem, por favor, pesquisem. É um grupo, é um conjunto de organizações que estão juntas nessa coalizão. São mais de 160 instituições coletivas no Brasil e fora do Brasil que estão lutando nesse momento contra a violência policial, contra o genocídio do povo preto, contra o genocídio do povo indígena e contra a fome. Eles estão com uma campanha que se chama Tem gente com fome? Dá de comer. Então, por favor, pesquisem, apoiem. Eles precisam de todo tipo de apoio possível. Então, tem muitas outras informações aqui, mas a... É, eu também acredito que a gente tem que dar a vez para todo mundo, a gente tem que pensar no tempo das nossas falas, né? 10 minutos de fala seria ideal para todo mundo, teria espaço para todo mundo. Maravilha, a gente não vai se alongar mais. Eu agradeço o apoio de vocês, eu agradeço, peço atenção, sigam as redes sociais do Gira Festival de Resistência no Facebook, no Instagram, a gente vai estar aí esse ano fazendo várias ações. Agora, eu gostaria de chamar a companheira Bárbara Santos do Comitê Ruas de Marielle Franco. Antes da Bárbara tomar vai a voz, vamos lembrar que estamos aqui, está todo mundo esquecendo, é a quebra das patentes temporárias das vacinas, isso é muito importante para o Brasil, a quebra das patentes temporárias das vacinas, temos que segurar esse bloco. E agora, a companheira Bárbara Duco.